Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a um jogo muito legal e muito bizarro. Estamos aqui hoje com Fantasy Blacksmith. Sim, eu vou trazer hoje pra vocês um jogo que nós somos o Ferreiro. Como assim o Ferreiro? A gente constrói armas medievais para clientes. O problema é que o jogo tá quebrado, muito quebrado. Os caras mandaram aqui e falaram, ô, joga aí no seu canal. Eu falei, ok, vou jogar, mas tá quebrado, então vamos jogar. E eu já vou mostrar pra vocês porquê. A gente vai começar criando um personagem novo. Vamos ser o Pati Ferreiro. E lembrando, se você gostar, Pati Ferreiro, parece de Ferreiro, né? Enfim, eles usaram. Eu não sei porque eu lembrei disso. Ó, se você gostar do vídeo, me esquece de deixar seu like. Se você é novo, aqui eu sou o Pati Ferreiro. A gente traz alguns jogos com certa frequência, mas tem outros que a gente traz meio assim, do nada. Aparece o jogo, eu falo, da hora, vamos jogar. Esse aqui eu joguei off, eu aprendi a jogar ele antes de mais nada, tá? Antes de vir aqui no meio desta loucura. Mas ele vai ficar, obviamente, me dando um tutorial. E eu não consigo passar a primeira missão e eu vou mostrar porquê. Mas dá pra fazer tudo, só dá pra finalizar. Enfim, aqui eu apertando o tab, eu vejo minha reputação, meus pontos de habilidade e minhas moedas que estão tampadas pelo ponto de habilidade. Eu não consigo mudar essa... Assim, acho que a primeira coisa que eu vou ter que fazer é mudar a língua. Porque o português, oficialmente, ele não... Mano, vamos sair. Sai pro menu. Como é que eu vou mudar com a... Vamos ver se assim melhora. Não, tá uma boa saindo. Beleza, bateram na porta lá em cima. Bateram na porta. Mas antes, a gente vai... Vamos construir a nossa primeira espada, certo? Aqui a gente tem mais ou menos tudo o que a gente precisa pra construir uma espada. Boa, atendendo. Pera aí, mano. Os caras vêm aqui. Fala aí, meu parceiro, meu consagrado. Oi, eu quero comprar uma espada barata abaixo de 300 moedas. Você tem uma? Aí eu posso falar não. Ou eu posso pegar uma custom order, né? Então, tipo assim, ele fez um pedido específico. Eu vou pegar. Aí, ok. Eu volto em 20 minutos. Tchau. Então, agora a gente tem que fazer uma espada barata em menos de 300 dólares pro nosso amiguinho ali, certo? Como que a gente faz essa espada? Primeiro de tudo, a gente aperta aqui e vem para a cidade, o vilarejo, comprar algumas coisas na forja. Eu vou comprar... Então, por exemplo, vou comprar o cabo da espada, certo? Ele quer uma espada barata, então vai ser uma espada simples. O cabo dela vai ser um cabão aqui. Aqui, aí a gente desenha a lâmina da espada, né? Que eu não estou conseguindo comprar porque de novo... Pera, fé... Ai, meu Deus do céu. Ok, cara. Não está funcionando muito bem, mas vai funcionar. Ok, aqui, ó. Pum, cliquei. Ah, pronto. Limpa. Ponta. Cabo. Suporte. Beleza. Beleza. Vamos fazer ela o mais barato possível, uma espada toda de metal. Madeira aqui, ferro aqui. Eu realmente... Não deixa eu comprar o negócio. Não deixa eu comprar o resto do material. Beleza. Eu juro que isso aqui estava funcionando ontem, agora não está mais. E a música fizeram um negócio que eu vou fazer. Essa aí fica meio zonzo, mas tudo bem, calma. É, bugou. Sai, não. Bugou. Quebrei. Eu acho que eu quebrei naquele negócio que eu mexi aqui, ó. Ok. Tela inteira. Agora vai funcionar. Confia. Chate. Aí tu abre aqui. Mano, não aparece os pedaços da espada. Aí lascou. Eu não tenho como jogar, gente. Pera aí. Beleza. Voltamos. Agora está funcionando. Certo? Novamente. Então vamos colocar essa bundinha. O negócio. Aí a paradinha aqui do meio. Aí sim. Então, ó. Vamos desenhar a espada. Coloquei a lâmina. Aqui a gente vai fazer um detalhinho para ficar bonito. Aqui a gente vai continuar seguindo ela assim, ó. Pans. E aqui. Simples. Uma espada longa simples. A gente escolhe o material dela. Então vai ser metal. Vai ser pinho. E vai ser mais metal para ser o mais barato possível, né? Fica assim, né? Olha. Bom, beleza. Aí adicionaram a espada. A gente vem tudo aqui para o carrinho. Ok? Vamos no carrinho e compramos essas coisas. Essa paradinha vai subir. E vai trazer essas peças. E aí a gente vai começar a trabalhar nessa espada. E a gente vai... Nossa, mesmo. O que é muito legal é que eu vi que tipo assim. Esse jogo tem infinitas possibilidades de construção de espada encantamental. Só que o jogo está muito early access ainda. Ele está meio quebrado. E aí eu falei, mano. Mas eu vou jogar. Porque eu estou afim. Aí é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu já fiz cagada. Porque na real eu não devia estar segurando isso aqui. Eu vou soltar isso aqui no chão. A gente pega carvão. Certo? E joga aqui, ó. E aí vai começar a pegar fogo. Aí a gente aperta aqui. Para o fogo pegar. A gente pega o pedaço de metal. Coloca ele aqui. Certo? O bronze ali. Sei lá. Nem lembro. E a gente tem um termômetro. Para acompanhar a temperatura do metal. Certo? Às vezes o termômetro funciona. Às vezes não. Como é a vez dessa agora aqui. Certo? Não. Mentira. Funcionou. Peguei. Ele tem que estar, esse pedaço de metal, para a gente poder moldar ele. Ele tem que estar entre 700 e 750 graus. Eu gosto de jogar ele lá para 850. Tá ligado? Por quê? Porque aí eu consigo trabalhar nele por mais tempo. Vocês vão ver isso. Olha que da hora, velho. É legal. É legal, mano. O jogo é bom, mano. Ele está meio todo quebrado. Mas ele é bem legal, ó. Pum. Dá para dar uma sopradinha aqui. Isso aqui, ó. E aí, pum. Mais temperatura, ó. 600 e ele vai subindo. Porque é fogo, né? Então o fogo, ele vai pegando mais calor com o tempo. Vamos esperar ele bater ali, mano. 850 ali estralado. Aí tem todo o processo agora de moldar o beregoné. Você pode, você precisa usar a pinça se o lingote ou a lâmina estiver mais do que 100 graus. Certo? Então está indo. Ele está aqui, ó. Estralando. Vamos embora. 800 graus agora. Quase 850. E foi. Ai, meu Deus. Pega aqui. Beleza. Pegamos. Aí você coloca ele na bigorna, certo? Entra na bigorna e começa, mano. Aí ali no canto superior, como vocês estão vendo. Vai aparecendo uma barrinha de progresso. Está vendo? E a gente tem que, mano, bater o mais rápido possível nisso aqui. Beleza. Aquele ali fechou. Aí tem que bater embaixo aqui, ó. Mais uma. Pum. Perfeito, hein. Aí vamos embora. Continua. Ih, acho que já era, hein. Já era. Perdeu muita temperatura. Ok. Podemos parar. Mas deu bom. Deu bom. Vamos colocar aqui. Vamos deixar ele pegar mais temperatura, né. Está perto. Olha, mais rapidinho. 950. Pans. E aí vai dar para moldar outra parte da espada. Ele bate exa... Caralho, quase dei mole. Beleza. Aí colocamos aqui. Vamos embora. Aí eu vou bater agora mais aqui para o meio, certo? E aí ela vai pegando forma. Entendeu? A gente vai posicionando o martelo. Eu acho que foi aqui, não. Ainda está mais uma batidinha em cima. E agora eu vou ter que bater mais embaixo aqui, ó. Calma. 2, 3. Mais uma. Boa. Fechou. E aí continuamos aí baixando o formato da espada. O que queremos? Quando você bate bem no meio... Ih, abaixou já tudo de novo. Certo? Beleza. Aí pegamos aqui a espada de novo. Isso aqui é só uma das etapas, tá, mano? Daqui a pouco a gente vai arrumar tudo aí, ó. O termômetro está funcionando direitinho. Parece que eu aprendi. Tem que apontar ele bem na direção do fogo ali. Da primeira vez que eu joguei, estava totalmente quebrado. Isso aqui, para eu aprender isso aqui, foi uma miséria. Porque fica essa mensagem tosca aí na frente da tela aparecendo. E você não quer ler. Você fica irritado. Mas tudo bem. Mas é legal. Juro para vocês que é legal. Vamos esperar bater 450. Eu quero muito passar dessa missão. Se eu passar dessa missão em vídeo, eu vou ficar tão feliz, velho. Nossa, eu vou ficar muito feliz, mano. E, ó. A empresa dos devs aí do jogo estão respondendo a galera na Steam e fazendo as atualizações que o pessoal fala dos bugs. Peraí, está quase, hein, mano. Tem que ser bem preciso aqui, ó. Aí, mano. Eu estou mandando bem nessa aqui. Eu vou falar para vocês que essa é a melhor espada que eu já fiz até o momento. É a minha terceira, né. Que o jogo, por enquanto, não crashou ainda, mas está indo. Opa. Boa, mano. Solta um pouquinho. Ó, ele quer que eu já tempere a espada, mas eu ainda não acho que ela está pronta para temperar, porque tem uma... Mano, a ponta da espada. Está tudo errado. Olha o martelo, não é uma espada. Ok. Eu já vou ensinar para vocês o processo de temperar o metal aí. Ah, olha. O termômetro vai para o forno, né. Não para o metal. Se eu acho o ângulo, vocês viram? Se eu acho a direção do termômetro... Eu sou frico com esse negócio do termômetro aqui. Vamos esperar bater 850. Só falta a pontinha da espada. Vai ficar top, velho. Nossa, é louco, ó. Gente. Nossa, que funcionar. Vou ficar muito feliz, mano. Esse jogo é da Steam, tá? Eu não sei o preço dele, não. Eu recebi aqui. E eu achei muito interessante, mano. Eu fiquei muito curioso. Eu quero me jogar isso aqui. Uma batidinha, moleque. A espada está perfeita. Agora é a hora de temperar ela. Ela tem que estar quente ainda. A gente vai colocar ela aqui, ó. Certo? Pegamos ela de volta. Ainda quente. Mandamos para cá. Ela esfria. Certo? E agora a gente vai afiar a espada que é aqui, não é? É, mano. É o seguinte. A gente segura o C para girar. A gente tem que segurar a moe. E aí a gente tem que parar ali, ó. A prisão está em 50%. Eu tenho que chegar o mais perto possível de 100%, tá ligado? Beleza. 100%. 100%. 97%. 99%. 95%. Beleza, mano. Finalizamos 98%, moleque. Aqui, ó. A espada está top. E aí agora a gente monta ela aqui na mesa de montagem. Eu acho que a última a entrar é a espada mesmo. Então eu vou largar ela aqui no meio do negócio por enquanto. A gente vai pegar as outras peças. Então, por exemplo, a primeira delas é o cabo. O cabo não, né? O encaixe. Colocar aqui. Mano, dá para fazer a espada encantada, sabe? Flame Sword. Tem umas baradas muito loucas. Se funcionar, né, mano? Se eu conseguir vender a espada, eu vou ficar tão feliz, velho. Aí, pum. Coloquei ali. Aí vim aqui. Pegou a pontinha dela. Lembra? Todas aquelas peças que a gente escolheu. Encaixei. Peguei a lâmina da espada. Encaixei. E aí, da hora. Isso aqui é hora de martelar o negócio. Aí tem que bater o mais perto possível da linha branquinha ali, ó. Tum. Aqui é meio difícil mesmo, mas tá suave. Tum. 95. Mano, duas boas martelares. Essa eu errei feio. Essa eu errei feio. 70. Beleza. Próxima peça. Colocou e vamos para o encaixe. Mano, 100, moleque. 100. 100, moleque. 100. 95, mano. Tá top essa espada, viu? Ó, o material que a gente escolheu. Vocês viram? O tipo de madeira do cabo. E aí, quanto mais você vai melhorando isso aqui, mais devagar fica essa barra, entendeu? 90%, 91% de média. Tá da hora demais. E aí, agora a gente vai subir a escada e vender essa espada maravilhosa que a gente fez. Certo? Então, a gente vem aqui, coloca ela na estante de exibição. Olha que bela espada, velho. Aí já bateram na porta. A gente abre. E aí, oi, querido. Eu queria comprar uma espada barata. Baixa de 300 moedas. Você tem uma? Sim. Ali, ó. Posso oferecer 230 por ela. Ó, eu posso ver? Ok. Vender. Vender. Ainda tá bugado. É esse o problema do jogo, gente. Eu sei fazer espada, mas não vende. Não vende, mano. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar outra técnica. Eu vou tirar ela. Aí ele vai falar. Eu vou tentar pegar custom order. Ele, ó, mano. Eu queria muito comprar uma espada. Você tem? Não. 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 Vai. E esse que é o problema do jogo, mano. Eu não consigo, velho, clicar naquele botão e vender a espada. Eu não sei o que eu faço. Essa é a real. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra espada, mano. É isso. Você vai fazer uma espada diferente até ver se eu consigo vender uma espada. Eu tenho dinheiro pra isso? Tenho dinheiro pra fazer mais uma espada. Então, eu vou fazer mais uma espada, velho. Alguma coisa tem que funcionar, mano. Eu tô doido pra jogar esse jogo, velho. Ou eu quero fazer essa espada. Olha, mano. Eu vou comprar magia, velho. Imagina eu fazer uma espada de fogo, bicho. Porra, vai ser muito legal, mano. Vou fazer uma espada fina agora. Vamos ver, hein. Não, eu quero... Eita, porra, mas ficou... Calma. Tão batendo na porta, mano. Eu não vou nem gastar meu tempo atendendo. Aqui, ó. Você é louca! Essa ficou bonita, hein, mano. Gostei. Assim, ó. Ficou bonita. Ficou bonita. Gostei. Gostei muito. Beleza. Tá aqui. Os materiais estão escolhidos. A gente vai comprar, né. Adicionar... Adicionar espada. Carrinho, comprar. E é isso. Eu vou fazer mais uma espada, entendeu? A gente vai colocar lá porque... Eu não entendo porque eu não consigo vender a espada. Chega naquela hora ali, o jogo falha, mano. Só esperar o material chegar. Mas, mano, eu fui bem nessa montanha de espada. Imagina, mano. Ou, tem umas... Nossa, sério. O trailer do jogo, o cara faz umas flameswords gigantes, assim. Umas cimitar. Mas eu achei muito fera, velho. Ah, só que isso aqui já tinha bugado comigo também. Ah, outra coisa que dá pra fazer. Tipo assim, que nem eu deixei o fogo queimar, né. Dei mó mole. Mas você pode... Opa, voltou. Você pode pegar isso aqui, tipo... E isso aqui joga água, tá ligado? Tipo, apagar o fogo. Porque aí você economiza carvão. Só coisa inteligente também assim fazer. Mas eu vou só ignorar isso aqui. Chegou as peças novas. A gente vai jogar ela... Hum, droguei antes. Mas, peraí. Vamos pegar a pólvora. Boa, foi. Pegou. Vai fogo, vai fogo. Para de bater, velho. Eu vou lá, eu vou sentar a porrada nesse maluco, mano. Na moral. Eu quero vender esse barulho, mas vocês não compram. Sim. Vender. Não vai, ó. Sai daqui. Deixa eu fechar a porta. Sai, sai. Sai. Não quero ninguém aqui em casa, não. Não perturbem. E, ah, mano. Detalhe. Tem uma... Aqui atrás tem uma mina. A gente pode ir nessa mina e pegar metais. Para a gente pegar os metais que a gente vai usar na nossa própria espada. E eu achei isso genial também. Deixa eu dar uma acelerada no fogo aqui. Umas quatro bombadas. É muito velho. Mano, eu estou doido para esse jogo funcionar direito, velho. Porque, mano, ele é muito legal, mano. Imagina você... Imagina que da hora, velho. Sério, esse jogo pode ser muito bom se ele funcionar. Sério. E os caras estão respondendo a galera e tal, mas não vai, mano. O bagulho está muito quebrado, velho. E os caras não param de bater na porta, velho. Eu coloquei a plaquinha para não perturbar, irmão. Vamos lá, vai. Aqui, ó. Bem no meinho. Pim. 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 Está quase pronto isso aqui, hein? Se você der uma batidinha a mais, você lasca tudo, velho. Por exemplo, porque eu meio que já lasquei. Porque é o seguinte, ó. Ah, não, não. Ainda dá, ainda dá. Eu não formo ainda. Agora já era, mano. E os caras não param de bater na porta, meu irmão. Tacar fogo no negócio aí. E é isso, entendeu? Então a gente vai o quê? Moldando ela e colocando ela ali e vendendo. Só que o meu bem ainda está quebrado. Mas tudo bem. O importante é a tentativa. Talvez eu estou tentando aqui pela primeira vez fazer uma segunda espada. Entendeu? Talvez funcione. Eu queria aprender umas técnicas secretas. Tipo, sabe? Tipo, se você deixar mais tempo no fogo, você consegue moldar melhor e tal. Com o tempo aí, quando eu tiver dinheiro no jogo, eu vou fazendo esses testes, tá ligado? Quebrei. Puta vida. Abati muito, tá vendo? Tem que tomar cuidado também, porque tem que parar no pronto, ó. Putz, estraguei a espada, mano. Pô, aqui já foi. Pô, aqui já foi. Será que esfriou? Acho que esfriou, hein, mano? Porra, primeiro eu fiz mó perfeito, hein, velho. Esse aqui eu fiz que nem... Parece um leme de barco. Quase, bom. Deixa eu dar uma bombadinha aqui. E vamos ver, tem que bater de 150, né? 800. E o cara não para de bater na porta, velho. Você não atendeu. Sério. Mano, tô quase dando uma marreta isso aqui. Vai, vamos lá. Concentra, hein. Faz de fim, ó. Ó. Tum, amarelinho já ficou. Beleza. Falta pouco, hein, manos. Eu estraguei um pedaço da espada. Ela tá sem corte no fio inteiro, mas eu acho que tá utilizável, hein. Acho que já era, hein, manos. Ai, vamos nós de novo. Tá ali, ó. Não perturbe. Os caras não param de bater na porta, mano. Vamos botar o fogo pra pegar. Boa, velho. Nossa, coloquei agora no grau, hein, mano. Beleza. Beleza, mano. Só falta a pontinha da espada agora, hein. Eita, mano. Olha aqui. Boa, boa, boa. Ah, a mala precisa tá quente. Calma aí. Acho que ela esfriou. Beleza, eu vou jogar ela mais pra 850. A gente vai fazer aquele primeiro processo ali, que é, né, colocar óleo quente na espada pra dar corte, ó. Uma parada assim. Aí depois a gente põe na água fria e faz a montagem. E deixa os caras baterem na porta. Dane-se. Boa. Beleza, aí coloca aqui. Beleza, é pra deixar... Não! Quase arremessei minha espada, velho. Não, quase arremessei não. Arremessei minha espada. Ok. E vamos iniciar aqui o processo de montagem, certo? Colocar uma partizinha ali. Vamos colocar a outra. Ah, eu não afiei, né? Tenho que afiar ela ainda. Pera aí. Posso deixar tudo aqui no esquema mesmo, mas antes vamos afiar a espada. Pera aí. Peguei. Pega ela. Pega a espada. Boa. Então, botão aqui. Nice demais. Moeu bem. Ih, falta alguma coisa dela. Falta alguma parte dela, hein, que não entrou. Ué. Que parte? Cabo... Ai, meu Deus. Soltou o cabo de madeira, né? Falta daqui. Pera aí que faltou o cabinho de madeira. Ali é um livrinho com tutorial pra te ensinar a jogar. Mas não param de bater na porta, velho. Eu vou matar alguém, mano. Pode limpar tudo. Eu só quero isso aqui, ó. O que vai ser esse aqui mesmo? Ah, será que eu compro só uma parte da espada? Eu não queria comprar tudo. Ah, não sei se isso aqui, ó. Ah, boa. Pine. Adicionar. Carrinho comprar. Pera aí que... Eu achei que eu tinha pego, mano. Eu tô... Eu tô... Boa. Próxima parte. Beleza. 35%. Não é incrível, mas tá bom. Pra minha habilidade, tá bom. Rosquear. Beleza. Deu bom. Mais uma espada. Isso agora é uma espada fina. A gente vai subir aqui. Vamos colocar ela na prateleira aqui em cima. E vamos lá. Ver quem são os chatos que batem na porta. Mesmo quando tá ali. Não perturbe. Ah, eu quero comprar uma espada barata. Vender. Olha, me ofereceu 218 pela outra espada, né? Só que aí não vai. E eu desisto. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Eu queria evoluir, velho. O jogo tem evolução, mano. Tem uma porrada de coisa legal. Olha aí, mano. Bússola, tá ligado? A pinça, a picareta. Mano, tem várias práticas. Tá legal, mano. O jogo não funciona, velho. Olha as habilidades de mineração. Forja, afiação, montagem. Tá ligado? O jogo deve ser muito legal, mano. Se ele funcionasse, velho. Como ele não funciona? Ah, eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu queria. Porque, ó. É muito louco. Ó. Eu posso... Olha, eu posso meio que bater. Olha, que da hora, velho. O jogo não me deixa jogar. Infelizmente. Tudo que eu mais queria era vender. Eu já tentei trazer a espada aqui pro cara. Nada funciona, entendeu? E eu não posso colocar em custom order aqui. Porque eu não tenho nenhuma custom order. Ah, eu posso vender pressionando o imediatamente pra um revendedor. Ó, 185, 64, 3 pontos de skill. Encontrei um novo local. Novas altas. Tutorial acabou. Você criou e vendeu sua primeira espada. Jogando mais tempo, ele permitirá aplicar efeito mágico na espada usando a mesma mágica. Fazer poções e mudar o material com o caldeirão mágico ou jogar dados com os clientes. Além de descobrir novos locais e itens. Mano, eu resolvi o problema. É só vender daquele jeito errado. Olha aí, velho. Deu certo. Eu avancei no jogo, mano. Eu não vendi pro bonequinho que responde aqui. Mas eu consegui vender pro outro cara. E aí, beleza. Aí me dá XP do mesmo jeito, ó. Tá aí, chat. A solução, velho. Eu aqui me esforçando, mano. Olha, seu, mano. Se eu grindar essas espadas, mano. O que pode acontecer, velho? Eu estou impressionado. Ó, se para acabar por aqui esse vídeo. Porque agora eu fiquei curioso. Se você quer mais vídeos desse vídeo, desse jogo. Taca a dedo nesse like. Se inscreve aí no canal. Porque, mano. Eu tava puto que tava quebrado. Mas eu não tinha pensado nisso. Era só vender o bagulho no foda-se. Mano, se eu bater aqui em exposto de habilidade. Eu vou abrir novas habilidades. Talvez eu consiga forjar novas armas. Mas vai depender do interesse de vocês. Então deixa o seu like se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal. Aproveitar esse conteúdo. Muito obrigado. Um beijo do Patife. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.